Oi fãzinhos, querem ficar por dentro de tudo que eu faço, de todas as novidades da minha carreira? É bem simples, olha só Tesourinhos, tesourinhos, sou eu, a Roberta, que ama vocês A Roberta tá emburrada, hein? Quer saber por quê? Porque a Roberta faz foto, dá foto pra vocês, faz promoção, faz tudo O mais importante que a Roberta dá o coração E vocês não se inscrevem no canal do Youtube da Roberta, no canal oficial? Se inscreva no canal oficial da Roberta, tá com dúvida? Tá aqui, ó, no link, vou deixar aqui Um beijo pra vocês, se inscrevam no canal oficial do Youtube da Roberta Olha só, não se esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram Manda um beijo pra ela E diz que ela sempre será o meu bem